Música São necessários apenas alguns segundos para prender a atenção do internauta. Os vídeos curtos no Brasil são febre. E não só comediantes, artistas, cientistas, influenciadores da vida real também aderiram a esse tipo de rede social para divulgarem seus trabalhos, dar dicas e venderem seus produtos. Quem nunca viu Cleiton Araújo? Pelo aplicativo tem gente que vende casa, conserta carro, assiste série, jogo de futebol, faz transmissão ao vivo também. Este vídeo de um helicóptero caseiro viralizou no Brasil. Na China, o aplicativo Kawai é o líder do mercado. Encontrei dois jovens que estavam usando o aplicativo em um ponto turístico movimentado de Pequim. E no Brasil, você já deve ter ouvido falar da rede social que dá dinheiro aos usuários que mais assistem e que agora está patrocinando pela primeira vez um time de futebol da série A do Brasileirão, o Fortaleza. Segundo a Kawai, os assuntos que mais chamam a atenção da audiência são, em primeiro lugar, tecnologia e dados. Depois vem conteúdos em geral e, em terceiro lugar, negócios. Foi através dos 48 milhões de usuários brasileiros ativos que a plataforma de administração e distribuição de vídeos curtos atingiu marcas expressivas, alcançando o topo de downloads no país. Foram mais de 36 milhões em um mês, deixando o TikTok para trás com cerca de 25 milhões. É por isso que, fora da China, a Big Tech só tem representação física no Brasil. Até porque já foi comprovado em pesquisas que o brasileiro é o terceiro do mundo que passa mais tempo em frente às telas. Durante a nossa ida à sede da empresa em Pequim, o Anlu, o diretor de negócios estrangeiros da Kawai, reforçou o interesse de estar mais presente na América Latina e, para isso, estão desenvolvendo novas ferramentas. No mundo, de acordo com os dados da empresa, por mês, 1 bilhão de usuários são ativos. Em média, todos os dias, 370 milhões acessam o aplicativo e mais de 15 milhões produzem conteúdos. E, desde 2018, é possível vender online produtos pela plataforma. O famoso e-commerce, que os chineses entendem bem e sabem fazer a economia girar em bilhões. O aplicativo é avaliado em 220 bilhões de dólares. Fundada em 2011, atualmente, dentre as grandes big techs, ocupa a quinta posição, perdendo para a meta do Instagram, Facebook e WhatsApp. E para o Google, além das chinesas Tessent, proprietária do WeChat, e ByteDance, dona do TikTok. É a China ultrapassando fronteiras, fazendo o que mais gosta, envolvendo diferentes grupos em torno da tecnologia que ela desenvolve. As Open Ideas As Bebure Isso As Bebure Desen consisting the As Bebure As Bebure As Bebure Legenda Adriana Zanotto